CAPÍTULO 6 Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe, Duzentos dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, Está aqui um rapaz, que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus, Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase cinco mil. E Jesus tomou os pães, e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse a seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram doze alcofas de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam, Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-o a retirar-se, ele só, para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Capernaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns vinte e cinco ou trinta estádios, viram a Jesus, andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse, Sou eu, não tem mais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que seus discípulos tinham ido sozinhos, contudo outros barquinhos tinham chegado a Tiberias, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Caparnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, Na verdade, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este, o Pai, Deus, os selou. Disseram-lhe, pois, O que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, A obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, Que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto. Como está escrito, Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, Na verdade, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Por quanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, Não é este Jesus, o Filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pois diz ele, Desci do céu? Respondeu, pois, Jesus, e disse-lhes, Não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, Como nos pode dar esta sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, Na verdade, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne, verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Caparnão. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus, em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, Isto escandaliza-vos. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que eu havia de entregar. E dizia, Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos doze, Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus, Não vos escolhi a vós os doze? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos doze. fernique, e o